Oi, eu sou a Isabel, este é o Leir de Bells e hoje eu tô aqui pra finalmente, depois de anos, pensando em ler esta obra ou não, e depois de alguns meses, tendo finalizado a leitura pra falar com vocês sobre flores para o jornal. Então, como em todo vídeo de resenhas aqui do canal, a gente tem um certo padrão ali, um certo roteiro a seguir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouquinho sobre como esse livro vai se apresentar pra um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, talvez nunca tenha encontrado ele paradinho ali numa livraria. Pra isso, então, a gente vai vir aqui pra parte de trás, onde temos ali algumas citações e dois parágrafos que eu vou ler pra vocês pra gente se situar e depois eu complemento o quanto for necessário e venho com as minhas reflexões e opiniões e pensamentos com relação a essa história aqui. Então, aqui nessa história, a gente tem uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI do paciente. Aí entra Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave que é selecionado para ser o primeiro humano a passar por esse procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa dos médicos que planejaram o experimento. Entretanto, o Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sob o papel de sua existência. Delicado, profundo e comovente, Flores para Algernon é um clássico da literatura norte-americana. Ele inspirou o filme Os Dois Mundos de Charlie, que ganhou o Oscar de melhor ator e também o musical na Broadway. Além, e aqui já fica uma curiosidade, de ser ali leitura obrigatória nas escolas dos Estados Unidos e espero que, de alguma maneira, esse vídeo consiga explicar para vocês por que esse livro é tão importante. Como os nossos textinhos ali, os nossos parágrafos fizeram muito bem em explicar, a premissa principal de Flores para Algernon é justamente essa. A gente tem o Charlie, que é uma pessoa ali com deficiências intelectuais, cognitivas, ouso dizer que ele tem alguns problemas maiores do que esse, talvez alguma espécie de autismo, não sei. Como o próprio texto vai explicar também, o Charlie vai participar desse experimento para realmente tentar fazer com que o QI dele, com que a inteligência dele se leve e, a partir disso, então, a gente vai acompanhar as consequências do experimento para o personagem, para as pessoas que estão ali ao redor dele e, de certa forma também, para pessoas que ele talvez nem conheça, para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dele, mas que podem ou não usufruir desse experimento, destes conhecimentos ou até mesmo achar estranho, achar esquisito toda essa história de fazer uma pessoa realmente ficar mais inteligente com quais objetivos a gente vai ter que realmente ler ali o livro para conseguir entender. O que acontece é que Flores para Áudio não é somente uma história sobre um personagem X que queria ser mais inteligente. Esse é somente o veículo encontrado pelo autor do livro para realmente refletir sobre diversas coisas, desde a nossa relação com o conhecimento, desde ali atitudes e experimentos e as próprias ações da ciência até questões como empatia sobre o que realmente valoriza um ser humano se é realmente a inteligência dele ou se existem outras coisas que também fazem ali um ser humano adquirir valor, ter valor para a sociedade mas para si mesmo, para sua família, para as outras pessoas além de uma penca de reflexões que eu poderia comentar aqui com vocês mas acredito que essas são as principais e que a gente pode comentar de uma forma ou de outra nesse vídeo. A primeira delas é justamente a nossa relação com o conhecimento a nossa relação com o que chamamos de inteligência e aí chega a pergunta, o que realmente é ser inteligente? Ser inteligente é somente aquela pessoa que entende tudo por exemplo, de determinada matéria, sei lá, de matemática ou de física ou de química ser inteligente não poderia ser também uma pessoa que consegue perceber se a outra está passando por alguma dificuldade e precisa de ajuda ser inteligente não poderia também ser empático com os problemas dos outros e realmente conseguir realizar ali um processo de se colocar na posição do outro entender o que ele está passando e de certa forma aprender com aquilo mesmo que aquilo não esteja acontecendo com a gente o que realmente é ser inteligente? é somente conhecer tudo o que existe para conhecer sobre determinado assunto? ou existem outras coisas que talvez a gente não perceba que transformam ali uma pessoa em um ser mais inteligente do que outros? isso tudo o próprio Charlie, nosso próprio protagonista vai descobrir ele vai perceber que talvez ser inteligente não é somente saber escrever bem coisa que ele vai aprendendo ao longo da história e a gente observa isso por meio do livro porque a forma como ele escrevia, a forma como ele se comunicava no início é totalmente diferente daquela com que ele escreve, com que ele se comunica depois da cirurgia, quando ele começa a aprender ali regras gramaticais quando ele começa a adquirir mais conhecimento quando ele começa a conhecer mais coisas sobre o mundo à sua volta mas também quando ele começa a perceber que cada pessoa sabe um pouco de várias coisas e não sabe um pouco de várias coisas e aí a gente entra um pouco ali de novo na nossa relação com o conhecimento porque em determinado momento o Charlie vai achar que sabe tanto e tanto sobre determinadas coisas que começa a menosprezar o conhecimento daqueles, por exemplo, cientistas que criaram ali, que bolaram um experimento que garantiu com que ele realmente começasse a entender tudo que ele não entendia antes ele também, além de menosprezar, vai perceber que tinha por algum motivo na sua mente que essas pessoas se acreditavam os donos do saber coisa que conforme a gente vai acompanhando a história, nunca foi verdade embora alguns personagens talvez realmente acreditem que saibam tudo o que exista para existir sobre determinado assunto lá no fundo, mesmo eles sabem que eles não sabem de tudo e que ninguém neste mundo, talvez algum dia, vá saber tudo de tudo mas o Charlie, por conta ali das coisas que ele acreditava antes da cirurgia realmente se frustra por descobrir que as pessoas não sabem de tudo e que está tudo bem elas não saberem de tudo e que ninguém é realmente tão inteligente quanto ele realmente acreditava ser porque ele tinha ali então as suas deficiências, os seus problemas pessoais que o impediam de enxergar certas coisas Outro assunto, outras reflexões que a gente vai encontrar muito fortes em alguns momentos dessa leitura é justamente as ações da ciência como a gente também, querendo ou não, se relaciona com a ciência ela é ali algo que existe somente dentro das portas do reino ali da academia coisa que a gente vê aqui e que ainda acontece muito ela é algo ali um tanto quanto afastada, às vezes misteriosa às vezes a gente não entende muito bem o que aqueles cientistas estão pesquisando ou ela poderia ser algo mais aberto, mais divulgado, mais abrangente mais acolhedor para que todas as outras pessoas que muitas vezes os cientistas acreditam que não conseguirão entender o que eles pesquisam e o que eles estudam poderiam realmente entender o que eles pesquisam e o que eles estudam mas além disso, a gente vai encontrar aqui também uma questão sobre os próprios experimentos sobre o que é ser então ali uma cobaia, sobre o que é ser aquele primeiro indivíduo que participou de um experimento específico e que agora vem sendo estudado porque as consequências precisam ser analisadas porque a gente precisa realmente entender até onde vão os limites e até onde pode chegar aquela cirurgia que o Charlie fez direta ou indiretamente, o que o autor desse livro faz é algo muito parecido, mas também muito diferente do que a gente encontra em O Planeta dos Macacos um livro que eu já comentei para vocês aqui nesse canal que vai realmente mudar a perspectiva e vai colocar o ser humano na posição de cobaia na posição de experimento na posição de ser analisado, ele cutucado, observado o tempo todo para descobrir se determinada coisa deu certo ou deu errado se determinada coisa vai dar certo ou vai dar errado para descobrir o que aquele ser está pensando como ele age e assim por diante ainda que os objetivos de O Planeta dos Macacos e Flores para Áudio não sejam ali os mesmos a gente tem então essa mudança de perspectiva e essa realmente observação de como seria estar ali na posição de cobaia de como a gente se sentiria, de como a gente reagiria se a gente realmente gostaria de fazer o que nos mandam a todo momento porque sabe-se que os cientistas precisam de dados para então conseguir avançar ali com os seus conhecimentos e assim a gente foi acompanhar o próprio Charlie percebendo isso e não gostando da posição em que se colocou porque ele não quer mais ser uma cobaia ele quer voltar ali a ser o ser humano que ele era que conseguia fazer suas coisas sem ninguém perguntando coisas para ele o tempo todo e cobrando coisas dele o tempo todo porque precisa-se novamente de dados para avançar com uma pesquisa que também é financiada por alguma instituição e essa instituição querendo ou não precisa de resultados porque precisamos criar um produto e precisamos vender e assim a gente entra em uma outra reflexão que talvez não seja muito o foco do livro mas que também poderia surgir ali em algum momento além de tudo isso outra das principais reflexões que precisam ser levantadas que precisam ser destacadas quando a gente fala de flores para áudio ou não é justamente a questão da empatia esse livro tem uma característica estranha e curiosa peculiar talvez de conseguir realmente prender os leitores alguns leitores tocá-los de maneira profunda mas também de afastá-los e realmente fazer com que eles observem a certa distância tudo o que está acontecendo eu encontro o segundo grupo eu acompanhei tudo de longe não necessariamente senti tudo o que o personagem estava sentindo não necessariamente me emocionei com o final porque eu já esperava eu de certa forma já sabia que a história iria seguir para o caminho que seguiu e que terminaria da forma como terminou e também já esperava a reflexão final do livro principalmente conforme a gente vai avançando na leitura e vai percebendo as dicas que são dadas mas das duas formas o livro consegue transmitir uma das suas principais mensagens que é justamente o exercício da empatia que é justamente se colocar na posição do outro que é justamente tentar acompanhar o que vem acontecendo com o outro e pensar como nós reagiríamos mas também como aquela pessoa pensando da forma como ela pensa reagiria por si só esse livro trabalha a questão da empatia do início ao fim quando a gente conhece o Charlie com todos os seus problemas com todas as suas dificuldades quando a gente acompanha o processo em que ele está se tornando mais inteligente quando a gente percebe que ele se torna um verdadeiro chato porque acha que é melhor do que todos e acha que sabe mais do que todos e tem tanto conhecimento e não consegue perceber que realmente nem todo mundo vai saber tudo que ele sabe e está tudo bem mas a gente também vai acompanhar o momento em que ele percebe que ele realmente estava sendo um chato e começa a entender realmente que talvez a questão não seja saber tudo de tudo mas o que a gente faz com isso como a gente lida com o que sabe como a gente trata as outras pessoas que talvez não saibam tanto quanto nós sabemos quanto talvez não seja tão importante assim saber tudo de determinada coisa mas ter inteligências diferentes não somente aquelas inteligências que nos levam em busca do conhecimento a todo custo mas também aquela que nos permite sentir a dor do outro se colocar na posição do outro até questões de como o que é justiça para mim o que é certo e o que é errado para mim e assim por diante no final o Flores Frauber não vai mostrar realmente isso que tudo bem a gente pode ter muito conhecimento mas o que a gente faz com ele o que a gente aprende com ele e também o que a gente aprende com as outras pessoas como a gente observa essas outras pessoas como talvez ser uma pessoa boa ser uma pessoa querida ser uma pessoa que se importa com os outros também seja ele tão importante quanto o Charlie acreditava no início que é ser alguém extremamente inteligente e assim a gente volta de novo para a pergunta que eu fiz no início que é o que realmente é ser inteligente mas se você gostou desse vídeo não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Flores Peral de Anon o que você achou desse livro quais foram as suas opiniões quais foram as suas reflexões com relação a essa história o que você achou do Charlie e o que você achou então da mensagem final vamos conversar um pouquinho mais ali nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo